Vamos orar nesta manhã para estudarmos a Bíblia mais uma vez? Oremos juntos. Bondoso Deus, que bom estar aqui para ouvir a tua voz mais uma vez. Dá-nos a tua sabedoria em nome de Jesus. Amém. Então vamos a Isaías capítulo 60. Esse capítulo do livro de Isaías, ele trata da glória do novo Israel, fala da ampla adesão dos gentios, ele fala de grandes bênçãos que vieram ao povo depois de um período de aflição. E eu quero destacar alguns versos que me impactaram então nesta manhã. Vou ler o verso 1 primeiro. O verso 1 diz assim, Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Dispõe-te e resplandece. O profeta aqui descreve uma obra grande, gloriosa a ser realizada por Israel. Os privilégios e as responsabilidades da aliança que Deus fez com o povo foram transferidos do Israel literal para o Israel espiritual. Então quando o texto fala que dispõe-te e resplandece, ele também é um chamado. Sim, é um chamado para que cada um de nós estejamos dispostos a testificar, dispostos a resplandecer da luz do Senhor. E essa é uma frase interessante que aparece aqui, tua luz. Ela é um símbolo da presença divina, como aparece lá em Gênesis 3, 24, por exemplo. Cristo, quando veio à terra, ele veio como a luz da vida. Por exemplo, você vai lá em João capítulo 1, verso 4, verso 5, lá em João 3, 19, no capítulo 8, verso 12, no capítulo 9, verso 5, no capítulo 12, João 12, verso 35, 36 e o verso 46, Isaías capítulo 9, verso 2, todos apresentam Jesus como a luz. E aqueles que o recebem e creem em seu nome, conforme João 1, 9 diz, também devem fazer a luz da graça de Cristo brilhar para outras pessoas. Lá em Mateus, no capítulo 5, a gente lê sobre isso, sobre que nós somos a luz de Deus para outras pessoas. Bem, antes do retorno de Cristo, a mensagem do Evangelho, ela deve ser proclamada, com tal poder que toda a terra seja iluminada com a luz da verdade. Apocalipse 18, verso 1, menciona sobre isso. Agora, o texto, ele também fala o seguinte, no versículo 2. O verso 2 diz assim, A palavra escuridão é mencionada aqui, tem a ver com a escuridão espiritual. Isaías 9, verso 2, fala sobre isso também. Então, os seres humanos têm a tendência, nós temos a tendência, de amar mais as trevas do que a luz, porque as nossas obras são más. O próprio texto de João, lá no capítulo 3, fala sobre isso. O mundo está em trevas, porque não compreende a Deus. E se o mundo está em trevas, nós que somos servos do Senhor, você que me assiste nesta manhã, que participa comigo nesta manhã, aqui do Revivados por Sua Palavra, se você está lendo a Bíblia comigo hoje, se você está assistindo a programação da Novo Tempo, é porque você foi alcançado pela luz do Evangelho. É porque a luz de Cristo chegou ao teu coração. É porque você é uma pessoa sincera, que está disposta a ouvir a voz de Deus. Se você foi alcançado pela luz do Evangelho, duas coisas vão acontecer. Primeiro, esta luz vai transformar a tua vida. Vai lhe fazer ver aquilo que você não conseguia ver até então. E em segundo lugar, você vai se transformar em uma fonte de luz, para levar esta mensagem de esperança e de amor e de salvação para pessoas que talvez estejam desanimadas, tristes, depressivas, cabisbaixas. Deus quer fazer de você um instrumento de bênçãos. Mas aqui aparece uma outra frase que eu quero destacar, que diz assim, no verso 2 ainda, A sua glória se vê sobre ti. Interessante que quando os homens buscam honra para si mesmos, os seres humanos então ofuscam a glória de Deus. Agora, quando há disposição para negar o eu e deixar que Deus ocupe o primeiro lugar no coração e na vida, então a glória divina, ela pode ser vista em nossos corações. O verso 3, ele ainda diz assim, As nações se encaminham para a tua luz, os reis para o resplendor que te nasceu. As nações se encaminham. O reflexo do caráter divino, querido, visto em Israel, junto com as bênçãos de Deus, teria traído os gentios, teria convencido os povos, os pagãos, da superioridade da adoração e do serviço a Jeová. Essa ideia, por exemplo, se repete lá no verso 12, aqui no capítulo 60, verso 12, quando nós lemos assim, o verso 12 diz o seguinte, Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão, sim, estas nações serão de todo assoladas. Então, uma ideia que se repete aqui no versículo 12. A ideia de que as nações viriam até o povo de Israel para conhecer o seu Deus. A falha de Israel em não cooperar com o plano de Deus tornou, meu amigo, impossível o cumprimento dessa profecia. Mas, essa profecia se cumprirá com o novo Israel. Sabe quem é o novo Israel? É você e sou eu. Na vitória gloriosa do Evangelho e no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo a esta terra, essa profecia se cumprirá. Finalmente, então, o Deus do céu, ele vai levantar, ou usando a palavra bíblica, suscitará um reino que não será jamais destruído. Um reino que esmiuçará e consumirá todos os demais reinos, como diz lá no texto de Daniel, no capítulo 2. E eu e você temos o privilégio de estudar acerca deste reino hoje. Estudar sobre a palavra do Senhor hoje, para nos preparar para o reino de Deus. Eu quero ainda mencionar um detalhe do versículo 6. No verso 6, aparece a menção a Sabá. Diz assim, A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. A palavra Sabá, ela aparece também, é uma referência a uma região ali no sul da Arábia. E de lá veio uma rainha, a rainha de Sabá, para visitar Salomão e lhe trazer presentes. Isso a gente encontra lá em 1º Reis 10. Em Mateus, no capítulo 12 e o versículo 42, a rainha de Sabá, ela é chamada de rainha do sul. O salmista predisse um tempo em que os reis de Sabá ofereceriam presentes ao glorioso rei de Israel. O Salmo 72 fala sobre isso. Bom, Deus sabe de todas as coisas. Quando eu li sobre esse texto, eu lembrei disto. Deus sabe de todas as coisas. Ele predisse isto, isso se cumpriu, isso mostra que Deus conhece o passado, Deus conhece o presente, Deus conhece o futuro. Vale a pena confiar no Senhor. Outro verso que eu quero destacar, o verso 20. O verso 20 diz, Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto fim darão. A tua luz será perpétua. Enquanto o ser humano estiver neste mundo, se alternarão sol e sombra, luz e escuridão, riso e lágrimas. Mas na cidade santa, Deus será a luz, alegria será constante. Perene, não teremos mais problemas. E o verso 21, portanto, ele diz assim, Todos do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então, o verso 21 enfatiza que os justos herdarão a terra. A justiça, a retidão, é o objetivo pessoal de quem faz parte do povo de Deus. A tristeza não mais existirá na nova terra, não haverá mais pecado. Apocalipse 21, verso 27, fala sobre isso. Isaías 52, 1, Zacarias 14, 16, todos são textos que mencionam sobre isto. E uma palavra que se destaca aqui, veja, que eu gostaria de mencionar, é o renovo do Senhor. No versículo 21, né? Serão renovos por mim plantado. Os homens de Judá eram a planta, a planta especial do Senhor. Deus concede, meu amigo, a semelhança divina a seu povo, põe a lei no seu coração. Pouco a pouco eles se assemelham mais e mais ao Senhor para se preparar para esta nova terra, este novo lar que Deus tem preparado. Isaías, capítulo 60, apresenta então a glória da nova Jerusalém. Eu quero estar lá. Eu quero me preparar para estar neste lugar. Eu quero ser usado pelo Senhor para levar esperança a outras pessoas, para que outras possam conhecer as maravilhas do Evangelho e se prepararem para habitar neste lugar. Você quer estar lá? Você quer morar neste lugar que Deus tem preparado para você? Se sim, eu quero orar por você, pelos seus amigos, pela sua casa mais uma vez. E quero colocá-los na presença do Senhor nesta manhã. Vamos buscar a presença de Deus então em oração neste momento? Vamos orar. bondoso Deus e querido Pai, é uma alegria estarmos na Tua presença mais uma vez para estudarmos a Palavra, estudarmos a Bíblia Sagrada. Dá-nos da Tua benção. Ajuda-nos a compreender mais sobre a Tua Escritura, que é a revelação do Senhor. E abençoa a nossa família, nosso lar, nossa casa, nossos amigos. Em nome de Jesus. Amém.